Salve família, estamos começando mais um vídeo para vocês E lembrando que se você é um fã de futebol, já deixa o seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação Vamos falar mais um pouquinho de Atlético Que conseguiu regularizar todos os reforços antes da estreia do Campeonato Mineiro Foram seis contratados pela diretoria nessa janela de transferência E todos já foram inscritos e já podem estrear contra o Boa Esporte no início do Campeonato Mineiro A diretoria do Galo trabalhou bastante na janela de transferências E conseguiu a contratação de alguns reforços pontuais para o técnico Lever Kup Do elenco que vem treinando na cidade do Galo, seis jogadores já chegaram ao clube para esta pré-temporada Guga Herber, Igor Rabelo, Jair Vinícius e Michael Bolt Todos os seis reforços já estão registrados no boletim informativo diário da CBF E podem atuar na estreia do time no Campeonato Mineiro Neste domingo contra o Boa Esporte no Estádio Independência Então o Galo já regularizando todos os jogadores para o início do Campeonato Mineiro Que vai ser tipo um teste, um treino Para o principal objetivo desse começo de ano Que é a Libertadores, que é classificar a fase de grupos da Libertadores Então o técnico Lever Kup já treinando o time para o Campeonato Mineiro No entanto, mesmo tendo todos os reforços à disposição Nem todos estarão em campo No primeiro compromisso do Atlético em 2019 A parte física de algumas das novas caras Podem fazer com que a estreia com a camisa alvinegra fique para depois Então aí o Guga pode ficar de fora, o lateral direito Que foi o primeiro reforço a chegar em Belo Horizonte E passar por exames e vem treinando com o restante do elenco Desde o início da pré-temporada A parte física não será muito problema para o Guga Que disputa um lugar com o Patrick e Carlos César No time titular do primeiro desafio atleticano para a temporada Os dois zagueiros que vieram O Hever e o Igor Rabelo Que possivelmente vão formar a dupla titular com o Lever Kup Estão em condições de jogo E podem atuar juntos contra o Boa Esporte Isso já não era surpresa Já era de se esperar que o Hever e o Igor Iriam fazer a zaga titular do Galo Então nenhuma surpresa até aí Está nas mãos do técnico Lever Kup Definir quais serão os titulares no sistema defensivo Maidana e Léo Silva Foram que formaram a dupla na zaga Na reta final de campeonato brasileiro de 2018 E também já estão aptos aí para jogar O volante Jair aí Que foi contratado também pelo lugar nessa janela Perdeu poucos treinos em campo E já deu uma pendência contratual Adiou a ida para o campo E no entanto O Jair aprimorou aí a parte física na academia E também já estará à disposição do Lever Kup Para enfrentar o Boa Esporte Podendo fazer sua estreia aí Pelo Galo Mineiro Já no domingo Os dois últimos reforços anunciados pelo clube O meia Vinícius e o atacante Michael Bolt Ainda demandam de uma atenção Maior na parte física Já que ficaram fora De grande parte da pré-temporada Que foi realizada toda na cidade do Galo A situação de Michael é um pouco pior Que a de Vinícius Já o atacante Cuja principal característica É a velocidade Precisa começar bem o ano Para não ter problemas aí Então o Lever Kup Trabalhando bastante já há algum tempo Para manter uma base aí No Campeonato Mineiro E na Libertadores né Para o time conseguir Classificar aí Para a fase de grupos Como eu disse já em outros vídeos E vou continuar dizendo O Atlético tem muito mais time Que o Danubio Na minha opinião Na minha humilde opinião O Atlético Mineiro Vai passar muito fácil Pelo Danubio Pode ser que encontre Alguma dificuldade lá Em Montevidéu Porque é sempre difícil Jogar fora de casa Ainda mais com o time do Danubio Sendo empurrado pela torcida Mas na minha opinião Na minha humilde opinião Aqui no Brasil Eu acho que o jogo Vai ser no Mineirão Provavelmente né Eu acho que aqui no Brasil O Galo tem 100% de chance De passar aí Pelo Danubio Porque tem um time Muito mais forte Muito mais consistente Uma zaga bem fechadinha Um time veloz Um time rápido Então na minha opinião O Galo tem total capacidade Total chance 100% de chance De passar pelo Danubio Mas vamos ver O primeiro teste Né Desse novo time do Galo Vamos ver O técnico Lever Cooper Vai pôr em campo A maioria dos jogadores Aí dos reforços Que vieram Já estão Preparados Já estão com um porte físico Bom Para estar estreando Eu acho que A maioria dos atleticanos Quer ver aí O Hever E o Igor Rabello Em ação Porque A contratação do Igor Rabello Foi uma das mais esperadas Pela torcida do Galo Eu venho trazendo Para vocês E vejo Como a torcida Vem acompanhando Essa negociação Então Eu acho que O torcedor do Galo Quer muito ver Essa dupla Em ação Mas vamos ver O que vai estar acontecendo O primeiro jogo Já é no domingo A estreia do Galo Vamos ver qual time Que o técnico Lever Cooper Vai colocar em campo Para estar estreando No campeonato mineiro O vídeo vai encerrando aqui Espero que tenham curtido Se vocês curtiram Não esqueçam de deixar o like Já se inscreve no canal E ativa o sininho Para não perder nenhuma notificação Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo